Perfis no Instagram viraram alvos de criminosos que se utilizam de um arsenal de técnicas para roubar as contas e induzir o seguidor a comprar produtos que não existem. Depois de invadir a rede social de alguém, os golpistas usam iscas como a de venda de produtos por preços mais baratos para tentar ganhar dinheiro. A Edivânia Rosa da Silva é mais uma vítima do golpe do Instagram. A forma do pirata da internet agir é a mesma. Após hackear a conta dela, ele começa a anunciar produtos como geladeira e aparelhos de TV em seus stories por preços bem abaixo do valor de mercado. No caso da estudante, quando ela foi alertada do golpe, o bandido se passou por policial que estaria checando a segurança da sua conta no Instagram. Eu estava saindo do Instagram, eu estava apagando algumas coisas, vídeos meus das minhas filhas. Quando eu voltei a estudar, eu preciso focar, então eu estava me desligando um pouco. No momento, eu tenho muito cuidado sobre o negócio de link, essas coisas, para não entrar. Tanto eu estava com a minha cabeça tão empolgada, tanta coisa acontecendo, que eu não tive esse cuidado. Assim que tomou conhecimento do golpe, a estudante passou a alertar os amigos, parentes e seguidores, mas quase uma pessoa do seu ciclo de convivência teve um prejuízo de 800 reais. Quando eu estava voltando a estudar, aí ela estava sabendo do meu histórico e também da situação que eu estou passando um pouquinho, aí ela pensou que eu também estava pedindo ajuda, né? Além dessa minha possível prima, né? Aí estava pedindo ajuda para mim, eu falei, não, não sou eu. A Edivânia está sem a conta do Instagram por ter sido hackeada. Ela também está muito abalada com o ocorrido. Eu estou abalada. Lá tinha coisa das minhas filhas, né? Foto das minhas filhas e fico insegura. Eu tomei até calmode essa noite. Este professor de marketing digital alerta para a necessidade de alguns cuidados importantes e indispensáveis para evitar que suas redes sociais sejam invadidas pelos bandidos da internet. Você tem que ficar o quê? Acompanhando. Acompanhando o seu feed, acompanhando os seus stories e, principalmente, acompanhando o direct. E, lógico, sempre fazer ali a autenticação em dois fatores. Porque toda vez que alguém tentar entrar na sua conta, chega uma mensagem para você. Alguém está tentando entrar no seu Instagram. É você? E aí você fica, você consegue identificar. Quando a conta do Instagram ou do Facebook é invadida, o titular dela fica sem conseguir acessar. Aí é preciso adotar algumas medidas para tentar resgatar a conta que está sendo utilizada pelos criminosos. Ficar sempre atento, não fique assim, ah, mas que oportunidade, eu tenho que clicar. Cuidado com clicar em links pelo direct. E aí fica também a dica para os empreendedores. Não fica mandando link por direct do seu cliente, porque ele vai ficar com medo. É melhor que você faça um relacionamento com ele. E aí, vai, vai, vai. Obrigado.